Não existe uma receita suprema que vai valer para todos os chás. É, é isso. Porque se existisse essa receita suprema, todo mundo ia fazer todos os chás e todos os chás iam ficar bons para todo mundo. Por isso que a gente bate tanto na tecla de que é importante entender técnica. A gente fez na aula 2 uma coisa bem genérica, mas a gente sabe que não ia funcionar perfeitamente para todos os chás. E ontem a Carla, inclusive a gente falou do chá verde da Maia. Porque o chá verde da Maia é um... A Carla falou, cara, a gente deu uma colher de sopa. Só que ele tem... são as folhas menorezinhas. Então ele vai ter um peso diferente. Então são outros fatores que interferem. E o importante é você entender, que é o que eu estou falando, no seu paladar. Ok, você fez 3 infusões e você não gostou. Mas o que cada uma das 3 expressou desse chá? É isso que é importante você entender. É verdade. Porque dentro de técnica, a gente tem que entender o resultado final. As pessoas acham que é, ah, eu fiz certo. Ou eu fiz errado. Não é assim. Fiz certo ou fez errado depende muito de quem está provando. Também. Tá? O que eu quero dizer com isso? Ok, não gostei do de 30 minutos, não gostei do de 5, não gostei de 1,5. Tá? Por que você não gostou? Descreva eles para você. É. Porque quando você descreve eles para o seu paladar, você está dizendo como esse chá é, como ele se expressou em cada um desses 3 momentos para você no seu paladar. É isso. É esse casamento. Tá? Porque pode ser que para outras pessoas ele tenha ficado bom. Tá? Mas para você, dentro do seu julgamento, você não gostou. Por que você não gostou? O importante é que você diga, ah, aqui de repente está muito amargo, aqui ficou muito doce, aqui está... O que que aconteceu? Tá distringente. Um minuto eu achei fraco. O que que aconteceu na sua boca? Você pode não gostar e o motivo do não gostar ser diferente. E isso também provaria o ponto. E isso mostra sobre você, quando você consegue escrever o que aconteceu nessas 3, para você, nessas 3 infusões, isso fala muito sobre o seu paladar e fala muito sobre aquele chá. Tchau. Tchau.